Olá, boa noite, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. A semana terminou com os dados mais esperados no mundo econômico, eu estou falando do mercado de trabalho nos Estados Unidos, foram criadas 142 mil novas vagas de emprego no mês de agosto contra a criação de 89 mil em julho, dado que foi revisado, inclusive, para baixo pela agência americana. Mesmo com esse aumento, o resultado foi abaixo do esperado, esse 142 mil de agosto. Já o crescimento do salário médio dos americanos veio acima das expectativas. Então, esse combo de esferamento na geração de vagas com salários ainda em alta acabou alimentando incertezas sobre qual será, afinal de contas, a dose de queda dos juros que será adotada pelo Federal Reserve. Ainda existe uma certa divisão entre economistas e analistas sobre uma redução de 0,25 ou de meio ponto percentual, mas a maioria conta com a opção mais gradual, pelo menos é assim que o mercado termina a semana. O dia foi negativo para bolsas no mundo todo, aqui no Brasil não foi diferente. O Ibovespa fechou em queda de 1,41% aos 134 mil e um pouco mais de 500 pontos. Teve peso importante do desempenho negativo de Vale e Petrobras, com a queda de petróleo e minério de ferro lá fora. Já no cenário nacional, o mercado aqui está esperando que o Banco Central vá na contramão do Federal Reserve, começando agora em setembro um novo ciclo de alta dos juros, com atividade econômica aquecida no Brasil e um mercado de trabalho apertado a Selic deve subir daqui a duas semanas. O dólar teve um dia super volátil e acabou terminando em alta de 0,30% aos R$ 5,58. Na semana, o Ibovespa acumula uma perda de mais de 1%, enquanto o dólar, mesmo com a alta de hoje, encerra a semana com uma baixa de 0,83%. O presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, defendeu a regulamentação do mercado de criptoativos como uma ferramenta importante para coibir fraudes. Vamos ouvir. Esse mundo dos ativos virtuais, ele precisa de fato de um monitoramento por parte do Estado, na medida em que ele é muito propenso a fraudes, é propenso a desvios. E o legislador andou bem quando ele, na regulamentação, prevê que a prevenção e a lavar dinheiro precisam ser contempladas na regulamentação e também no processamento, no uso e no acesso à criptomoeda. Então, acho que esse é um ponto já interessado, não só em relação à prevenção e a lavar dinheiro, mas a outros ilícitos, como, por exemplo, crimes contra o sistema financeiro nacional. E isso atende, inclusive, às recomendações do Gafi, que é aquele grupo de articulação internacional de onde emanam as normas para a prevenção e lavagem de dinheiro. A multinacional canadense Brookfield iniciou o processo de venda da sua participação nos únicos shoppings do seu portfólio aqui no Brasil. As fatias do Pátio Paulista e do Pátio Higienópolis estão sendo estimadas entre R$ 2,5 e R$ 3 bilhões. A cifra pode ser superada dependendo da concorrência. Os interessados devem enviar até semana que vem as indicativas de preços. Já as ofertas vão ficar mais para frente. O CNN Mercado volta na segunda-feira, às 8h55 da manhã. Você fica agora com o CNN Prime Time. Boa noite.